A despedida da jornalista Glória Maria aconteceu na manhã de sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, no Crematório e Cemitério da Penitência, na região portuária do Rio, no Caju. Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Globo, foi um dos primeiros a chegar na cerimônia íntima. Maria e Laura, filhas de Glória, já estavam no local. Uma delas chegou acompanhada de Marina Rui Barbosa e outra de Bruna Astuto. Seu padrinho, Maria de 15 anos e Laura de 14, então se despediram da mãe durante o velório, nesta sexta-feira. Muito abaladas, elas então foram consoladas pelos padrinhos e amigos. Com a morte da mãe, as adolescentes então, adotadas por Glória durante o trabalho voluntário na Bahia, podem ficar sob tutela de economistas por elas chamado de pai. O velório reservado reuniu apenas amigos e colegas de emissora, como Pedro Bial, Maju Coutinho, Marina Rui Barbosa e outros. Maria e Laura usaram roupas brancas. Após o velório, Glória foi cremada. No final da despedida, as adolescentes deixaram o local juntas. E em uma das fotos é possível ver a atriz ao lado delas. O padre, Jorjão, foi o responsável pelos rituais. E uma música de Roberto Carlos, Nossa Senhora, foi executada. Pedro Bial, que no dia da morte de Glória chorou ao falar da perda no encontro, resumiu seus sentimentos. Ontem foi um dia de muitas falas. Hoje é só silêncio. Glória Maria falou que se via como uma fênix que renasceu das cinzas durante uma entrevista que deu ao programa Roda Viva na TV Cultura em março de 2022. Questionada pela jornalista Isis Vergílio sobre quem era a Glória após tantas dificuldades com o tratamento contra o tumor e o fato de ter perdido a mãe recentemente, ela ressaltou então ter encontrado forças em si que sempre soube que tinha, mas nunca teve a necessidade de usar. Eu sou uma fênix, sim, porque nesses dois anos e meio eu venho queimando e renascendo. Eu mesma não sei de onde está vindo fogo para fazer essas cinzas renascerem, ressaltou Glória na época, quando tinha então sido curada pela primeira vez. No Natal de 2021, Glória colocou uma fênix como enfeite de sua árvore de Natal. Ela falou, Assim, eu acho que essa é a minha vida, essa é a minha história, mas que eu sou uma fênix, eu sou, afirmou. Eu sou como uma fênix e sempre serei. A fênix é uma ave mitológica que representa os ciclos da vida, o recomeço e a esperança num futuro melhor. De origem egípcia, o mito está presente em várias culturas, como a grega, romana, árabe e chinesa. A fênix é uma ave mitológica que representa os ciclos da vida, o recomeço e a esperança num futuro melhor. De origem egípcia, o mito então está presente em várias culturas, como a grega, romana, árabe e chinesa. A fênix é uma ave que simboliza o renascimento, o triunfo da vida sobre a morte, o eterno recomeçar, porém, sem perder a essência ao se tratar sempre da mesma criatura. Este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossa homenagem à nossa fênix, à nossa querida Glória Maria. Obrigado por tudo. Este foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Estou indo embora. Eu voltarei. Estou indo embora.